Educação, Ciência e Tecnologia. Considerando que é a número regimental, declaro aberta a primeira reunião especial da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Declaro suspensa. Passa o seu registro biométrico no terminal. Para tanto, deve apertar o comando registrar presença. E posicionar digital no leitor. Dando continuidade, gostaria de agradecer aqui a presença do deputado Bruno Engler e do deputado Cássio, que não integram a comissão, mas estão aqui prestigiando os trabalhos. E Andréia, também, que continua aqui conosco. Ana Paula, obrigado pela presença. Não há ata a ser lida nessa reunião. Dando continuidade, a reunião se destina a eleger presidente e vice-presidente da comissão. Informamos que há registrada a candidatura da deputada Beatriz Serqueira para presidente e do deputado Betão para vice-presidente da comissão. Mais algum registro? Nenhum registro. Candidaturas únicas. Vamos iniciar a votação para o cargo de presidente. A presidência submeterá às candidaturas a votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleita a candidata que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. As deputadas e os deputados deverão selecionar o candidato ou a opção branco, se assim o desejarem, confirmar o voto e posicionar a digital no leitor, observando no painel se o voto foi computado. Vamos dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação. O que é o seu напossom? O que é o seu表現? O que é o seu nominal? Obrigado. Encerrada a votação, declaro eleita para o cargo de presidente a deputada Beatriz Serqueira por três votos, válidos dois brancos. Vamos dar início agora à eleição para vice-presidência da comissão. Apresentou-se candidato o deputado Betão. Mais alguma pretensão à candidatura vice? Nenhuma candidatura a mais. A presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º e 8º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato, se obtiver a maioria simples dos votos, ou, havendo empate, o mais de 12, que não é o caso, só há um candidato. As deputadas e os deputados deverão selecionar o candidato ou a opção branco, se assim o desejarem, confirmar o voto e posicionar a digital no leitor, observando no painel se o voto foi computado. Vamos iniciar o processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação. Votação encerrada, eleito para vice-presidente, o deputado Betão. Muito bem, dando continuidade a essa sessão em que foram eleitos a deputada Beatriz Serqueira para presidente e o deputado Betão para vice-presidente, inicialmente gostaria de parabenizá-los e desejar que, nesse bienio, vossas excelências possam realizar um trabalho que satisfaça muito mais ao povo de Minas na totalidade do que aos seus eleitores. exato, porque nós chegamos aqui por um número de eleitores, mas nós representamos todo o povo de Minas Gerais. Eu gostaria de registrar que essa é uma das comissões temáticas mais importantes dos parlamentos em todo o mundo, não só na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porque é pela educação que se transforma uma nação, tiram uma nação da mediocridade para a grandeza. E é por isso que eu, da mesma forma que me manifestei em ter interesse em participar da Comissão de Direitos Humanos, eu também quis participar da Comissão de Educação. Primeira razão, minha mãe é professora, minha mãe foi professora municipal, ganhando, à época, menos que meio salário mínimo no interior de Minas Gerais, numa vida sofrida e com muita dificuldade, criou a mim e aos meus irmãos, fizeram de nós dois pessoas decentes. E por isso, e por ela, e pelo esforço dela, como professora municipal em Galileia, e mais o esforço de duas tias, porque eu integrava uma família monoparental, por esse esforço eu estou aqui hoje. E eu não devo favor a ninguém, não. Eu devo a confiança das pessoas que acreditaram no meu trabalho. É por isso que eu estou aqui, como todos os deputados estão, independente do espectro ideológico a que pertençam. Eu estou aqui para ajudar a fazer da educação brasileira a melhor do mundo, porque hoje, infelizmente, não é. Nos últimos 13 anos, o orçamento da educação brasileira foi triplicado e o resultado pífio. Então, se coloca mais dinheiro, mais investimento, o resultado tem que aparecer e não apareceu. Isso prova a incompetência dos gestores que estavam à frente da educação no Brasil. É incompetência para não dizer que é má fé, porque roubaram o dinheiro público, desviaram o dinheiro da educação para encher cofre de partido, para encher cofre do seu Lula, da dona Dilma e do seu Palocci e de José Dirceu. Desviaram todo o dinheiro da educação. Pela ordem, senhor presidente. Então, eu quero dizer para vocês que se nós perdemos gerações de estudantes, porque em qualquer avaliação de desempenho internacional que se tenha, o resultado dos estudantes brasileiros é o pior possível. Nós ocupamos os últimos lugares. Isso é prova da falência da educação. Agora, me perguntem a causa. Além do desvio do dinheiro, sabe o que existe? Doutrinação nas escolas. O professor, em vez de ministrar a disciplina, ele doutrina. Em vez de ensinar o que o aluno tem que aprender, ele doutrina. Então, o meu papel aqui é impedir que haja doutrinação da escola, porque a escola não é lugar de doutrinação nem de esquerda nem de direita. Escola é para aprendizado. E os professores da nossa Minas Gerais merecem o meu respeito. Merecem o meu respeito. Mas há professores que doutrinam, sim. E esses vão sentir o peso do meu mandato. Doutrinador, não. Professor decente que ensina, sim. Esse tem meu apoio. Agora, eu vou fiscalizar. Vou ser um cão de guarda. Vou ser um cão de guarda para acabar com a doutrinação nas escolas de Minas Gerais. E saibam os professores de bem que terão o meu apoio total. Eu vou conceder o apoio. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem. Vou conceder. Se as pessoas permitirem que todos se manifestem. Isso aqui é a casa da democracia, mas mais ainda, casa dos bem educados. Isso aqui não é local de maderna. Casa dos bem educados. Educação, aprende em família, dentro de casa. Se vocês não aprenderam, não é aqui que nós vamos ensinar. Concedido a parte. O deputado está pedindo para falar. Vão ouvir? Educação vem de berço. Senhor presidente, por gentileza. Por gentileza, a todos os convidados... Por gentileza, a todos os convidados que são muito bem-vindos à Casa do Povo. Eu quero aqui cumprimentar a presidente eleita dessa comissão, deputada Beatriz Serqueira, que certamente vai... Certamente vai conduzir muito bem as diretrizes desta comissão importante, assim como disse o coronel Sandro. Cumprimentar o deputado Betão, vice-presidente eleito desta comissão também. Obrigado. E todos os membros, coronel Sandro, deputado Bartô, professor Clayton, todos eles têm um conhecimento, cada qual com a sua esfera de ideologia e tudo mais. O que há que se destacar aqui, senhor presidente, coronel Sandro, é a importância do respeito à ideia alheia. Olha, aqui nós temos grandes divergências. É para isso que existe a Assembleia Legislativa, é para isso que existe a nossa democracia brasileira. E se vocês estão aqui e são muito bem-vindos ao estarem, é importante também a gente respeitar o que o outro pensa, ainda que seja diferente do que a gente pensa. Da mesma forma, e aí eu peço a gentileza de vocês, quando o coronel Sandro está expondo as suas ideias e tudo, muitos não concordam, mas vocês estavam dizendo e gritando também. Então, por isso que eu estou propondo, é por isso que eu estou propondo. Me permitam falar, por gentileza? Me permitam falar, por gentileza? A democracia organizada, quando todos têm oportunidade de falar, todo mundo ganha com isso. Ao final, nós vamos ter as votações, ganha a maioria, perde a minoria e respeita-se a vontade de todos, do povo. Então, diante disso, presidente Beatriz, vice-presidente Betão, coronel Sandro, todos os membros, eu desejo um ótimo trabalho, pois, como o senhor diz, coronel, essa comissão é, sem sombra de dúvida, a mais importante da nossa Assembleia Legislativa. E a educação mineira depende muito do bom andamento dessa comissão. Parabéns a todos. Obrigado. Então, dando continuidade, daqui a pouco nós teremos o ápice dessa reunião, que é a posse dos eleitos. Eu quero dizer para vocês que o meu compromisso com a educação vem de há muito tempo. Além de militar, eu sou gestor de universidades, diretor de faculdade. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Apresentei o meu primeiro projeto aqui na casa para a criação das escolas cívico-militares em Minas Gerais. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu estou falando baixo para poder falar. Vocês pediram para falar baixo, eu estou falando. Então, como eu dizia para vocês, hoje em Minas Gerais, se pegar o Enem, por exemplo, os colégios tiradentes da Polícia Militar apresentam o melhor desempenho dentre as escolas públicas. Se pegar, se pegar, ou eu estou falando baixo, vocês não sabem ouvir, não? Declaro suspensa por cinco minutos a reunião de educação, que isso não é uma profissão, isso é um sacerdócio. E que, muitas das vezes, e principalmente no nosso país, não há o reconhecimento adequado. E aqui no Parlamento, vocês têm o compromisso, profissionais da educação, de que tudo eu farei para reconhecer o trabalho seus. Com o mesmo empenho que eu vou fiscalizar os doutrinadores. Podem ter certeza absoluta. Sendo assim, eu agradeço as presenças, declaro em poçada, como presidente da comissão, a deputada Beatriz Serqueira. Que tenha um ótimo exercício de presidência, deputada. Parabéns. Obrigada, coronel Sandro. Obrigada. Quero agradecer ao deputado coronel Sandro pela condição dos trabalhos aqui na comissão de educação para conduzir a votação da presidência e da vice. Então, muito obrigada. E, antes de impulsar um vice-presidente que tem uma trajetória maravilhosa na luta por educação pública e no campo sindical, eu quero dizer que nós precisamos fazer desse momento um momento de celebração. porque a comissão de educação, de fato, é uma das comissões mais importantes, porque a educação é um lugar da disputa estratégica. Às vezes parece que não, mas é uma disputa estratégica. Quando tem mais dinheiro, menos dinheiro. Quando tem mais resoluções, menos resoluções. Quando tem mais ataques, menos ataques. Ou quando há um silêncio, ou quando há uma omissão. Então, a educação é um campo de luta e disputa de projeto estratégico. E foi por isso que, no nosso bloco, nós fizemos uma opção por fazer a construção desse processo de representação popular aqui na comissão de educação. Muitos dos que estão aqui acompanham há bastante tempo toda a jornada dessa comissão. E sabe o quão importante ter nela uma professora alfabetizadora na sua presidência. Eu dizia isso no plenário, porque a desqualificação e a desvalorização do professor ou da professora, do trabalhador em educação, começa exatamente quando diz que o nosso trabalho não é competente. Quando diz que o nosso trabalho tem um viés ideológico A, B ou C, misturando concepções, que são importantes, que todos saibam quais são, mas mistura as concepções de uma forma a nos acusar de fazer aquilo que nós não fazemos. Isso contribui para o sucateamento. Isso contribui para a desvalorização. Isso contribui para alguém achar que tem o direito de levantar a mão para uma professora na sala de aula. Tem o direito de jogar uma cadeira em uma professora em sala de aula. Porque essa é a realidade que nós enfrentamos. Que tem o direito de dizer para a professora o que ela tem que fazer, mesmo não compreendendo a profissão. Parece que a nossa profissão se tornou um lugar comum, que qualquer pessoa entra em uma sala de aula, que as pessoas acham que é assim, qualquer um entra em uma sala de aula e começa a escrever no quadro. E isso é ser professora. Então, acho que uma das grandes tarefas dessa comissão é dizer que nós somos uma profissão que deve ser respeitada. Nós passamos por processos seletivos, nós passamos por avaliações de desempenho que há décadas foram instauradas na nossa vida cotidiana. Então, ser professora e ser professora é uma profissão complexa, essencial e que precisa ser valorizada. Nós estamos adoecendo doenças psíquicas, doenças físicas. Há mais diversidade de doenças que nem são classificadas como doenças profissionais, mas já fazem parte do nosso cotidiano por essa realidade que está dura, que está difícil e que encontra, muitas vezes, respaldo num discurso que desqualifica a nossa profissão. Então, o trabalho nessa comissão, ele será estratégico do ponto de vista de nós garantirmos o que é educação, como direito, não como mercadoria, uma educação pública laica, de qualidade inclusiva, que respeite a diversidade, que respeite as pessoas como elas são, que respeite as trajetórias dos alunos e das alunas, que respeite a composição familiar, seja ela qual for, que respeite tudo aquilo com o qual o aluno ou aluna, criança ou adolescente, chegue na escola. E não tente modificá-lo, higienizá-lo, porque é isso que nós enfrentamos nas nossas escolas. Há projetos que, na verdade, cumprem um papel de higienização, de tirar quem pensa diferente, de tirar o negro, de tirar o pobre de dentro da escola, e é o contrário. É a classe trabalhadora que a escola pública tem que estar a serviço. Então, não é pouca coisa que nós discutiremos aqui nessa comissão, e, por isso, ela terá um papel estratégico e será conduzida como as professoras conduzem as suas salas de aula, com ética, com respeito, com a capacidade de construção coletiva, porque é assim que nós fazemos no nosso cotidiano. E, nessa oportunidade, além de agradecer os votos recebidos e os demais posicionamentos aos quais tenho meu respeito, evidentemente, porque a Casa do Parlamento é a casa do respeito à diversidade, e nós vamos sempre respeitar a diversidade de opinião. Eu declaro empoçado como vice-presidente o deputado Betão. Que lindo isso! Então, eu vou até repetir, eu vou repetir. Declaro empoçado como vice-presidente o deputado Betão. Obrigado. E passo a ele a palavra. Obrigado, obrigado, Bia. Gostaria de agradecer aqui também a todos os deputados presentes, e os deputados que fazem parte aqui da Comissão de Educação. Muitos aqui não me conhecem, porque eu sou militante mais lá do interior, de xixi fora, interior, xixi fora. Isso, Danivaldo, isso mesmo. Então, nós estamos completando 35 anos de magistério, prestes a me aposentar no Estado, mas ainda para rodar em outras redes, mas eu estou de licença. Se não mudar, se não mudar. Mas eu vou chegar nisso aí, já, já. E faço parte da direção dos sindicatos professores, lá de juiz de fora. Aqui em Minas tem dois sindicatos professores, da rede privada, não é? Simpro-MG e o Simpro-Juiz de Fora, que é mais antigo do que o Simpro-MG. Além do Sindhut, que é também presidido aqui pela nossa presidente da Comissão de Educação, a Beatriz Serqueira. E nesses 35 anos de magistério, eu nunca ouvi, como nesses últimos dois anos, tanto desprezo pelo magistério, por talvez um milhão de profissionais aqui no Estado de Minas Gerais, entre professores municipais, professores estaduais, professores da rede privada, das professores da rede federal, não é? Como a gente tem escutado por determinados representantes, determinados deputados, que parece que ainda não saíram do palanque eleitoral. Porque vim para uma comissão dessa, em que nós temos que fazer uma discussão sobre como melhorar a questão da educação no nosso Estado, nos municípios. E, me desculpe, coronel, mas ficar falando que o dinheiro da educação, o Lula roubou, a Dilma roubou, é incomparável os 13 anos do governo Lula e Dilma com os 500 anos da história da educação nesse país. É incomparável. Quantos efetes foram construídos nesses últimos tempos? Quantas universidades foram construídas nos últimos 500 anos? Deputado, o governo do Partido dos Trabalhadores construiu praticamente o dobro ou o triplo do que foi construído em 500 anos. Foi para lá que foi o dinheiro. Foi para lá que foi o dinheiro. Foi constituído a lei do piso nacional salarial. Foi para lá que foi o dinheiro. Então, nós não podemos vir para cá com essa perspectiva de achar que vai ficar fazendo discurso aqui sem poder, sem observar o que efetivamente acontece no Estado. Nós estamos vivendo um problema no Estado. A questão de pagamentos profissionais da educação tem relação com o nosso governo, é verdade, mas que tem relação com o golpe que foi dado em 2016 e que fechou a torneira, fechou a torneira de cima do Estado e que vai continuar se eles aprofundarem essa reforma administrativa, essa reforma previdenciária. Por falar em reforma previdenciária, que eu tenho que tocar nesse assunto, essa reforma previdenciária do Bolsonaro vai atacar principalmente as professoras que vão perder a sua aposentadoria especial. São as mais atacadas. Por isso, capitão, coronel, desculpa, coronel, que nós temos que ajudar, nós temos que ajudar o senhor, o Bartô, nós temos que ajudar a fazer essa discussão e dar um basta nessa reforma previdenciária para que não aconteça como com as professoras, o que aconteceu com a sua mãe, que te criou ganhando meio salário mínimo. É isso que a gente não quer que aconteça. O senhor é um exemplo disso. Não posso concordar também, Bia? Não posso concordar também, Bia, com essa discussão da doutrinação marxista. Eu falei isso num discurso aí para trás, mas quem dera, eu sou um marxista, mas quem dera, quem dera, se fosse isso verdadeiro, nós já tínhamos acabado com a propriedade privada dos meios de produção nesse país. A escola, a escola, tinha acabado com a pobreza, com a desigualdade social, o problema é que a escola, quem convive na escola, a escola você tem, eu já trabalhei em escola, Bia, que a diretora abriu as aulas, todo mundo rezando a Pai Nossa Maria, que é professor aqui, já deve ter visto. Sem problema, a escola é laica, mas era uma tradição lá da cidade. Você tem professores que são de direita, tem professores que são de esquerda, tem professores que são evangélicos, tem professores que são católicos, tem professores que são ateus, tem professores que são ufólogos, tem todo tipo, as pessoas vão fazendo discussão, as crianças vão se moldando, vão pesando e vai seguindo a vida dela. Depois, ela tem a formação dentro de casa também. Então, parece que as escolas, segundo colocam alguns deputados, virou um cabaré, alguma coisa parecida com isso, babadeira de não sei o quê. É assim, é um absurdo. É ofensivo o que estou falando contra nós, trabalhadores da educação. Nós não podemos permitir isso. Vão sentir o peso da minha mão também aqui nessa comissão. Obrigado, Bia. Pela ordem, deputado Coronel Sandro. Presidente, obrigado pela possibilidade de me manifestar novamente. O que eu estou fazendo, em razão de ter sido citado pelo deputado Betão, é uma praxe regimental aqui da casa. E eu gostaria, se for possível, de contar com o silêncio de vocês, para que eu possa não precisar gritar aqui, como vocês reclamaram. Está bom? O deputado, eu gostaria de dizer ao senhor, em relação à sua alusão aqui sobre a apropriação dos meios de produção e acabar com a propriedade privada, que eu sugiro, só pode ir para Cuba ou para Venezuela. Lá não tem isso não, só vai estar muito bem. Eu já fui. Eu já fui, deputado. Só vai estar muito bem na Venezuela e Cuba, ou na Coreia do Norte também. Porque lá não tem propriedade privada. Certo, gente? Toda vez que vocês manifestarem, eu vou ter que aumentar o tom de voz. Bom, eu lamento. Deputado, terminou? Posso passar para o próximo? Deputado, concluiu? Não, eu estou esperando o silêncio para eu poder falar. Eu falei com silêncio ou sem silêncio, deputado? Há uma lista de colegas que querem se manifestar. Pois é, mas a senhora poderia pelo menos pedir às pessoas para fazer silêncio, porque senão eu não consigo falar. Eu pergunto ao senhor se já concluiu a sua intervenção. Dá para concluir. Concluiu? Bom, eu lamento que ainda aqui no parlamento, gente, alguém venha dizer, como deputado, com todo respeito às ideias dele, falar que houve golpe no Brasil, pelo amor de Deus. Não existe. E em relação, em relação à educação... Ó, em relação à educação, realmente construíram muita infete e muita universidade. Foram as empreiteiras que desviaram o dinheiro que estão aí na Lava Jato. Construiu mesmo, deputado? As empreiteiras, o debreche da vida. Foi muito dinheiro. Não foi o tanto que o senhor pensa, não. Foi três vezes mais para desviar o dinheiro. Então, o que eu quero dizer, tem doutrinação, minha mão vai ser pesada contra doutrinadores, e os bons professores eu vou defender. Pela ordem. O bom professor vai ser defendido. E um detalhe, toda vez que nós falamos em doutrinação, fala-se aqui que a gente quer acabar com a liberdade de cátedra. Não existe isso. Nós só estamos falando que o professor não pode aproveitar de uma audiência cativa para fazer valer o seu viés ideológico, para pregar, para doutrinar. É isso que nós falamos. Em sala de aula não se faz isso. E no mais, deputada, vou encerrar aqui, e depois a gente continua o debate. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Com a palavra, deputado Bartô. Bom dia a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Todo mundo tranquilo aí? Primeiro, parabéns ao Betão e à Bia pela conquista da presidência, de vice-previdência. Desejo boa sorte a vocês nesse trabalho e muita consciência do que vai ser debatido aqui. Porque, querendo ou não, Betão, não dá para tirar a política dos debates. Até mesmo você chamando a atenção do coronel Sandro, você já trouxe a política também para o debate também. Então, é só deixar isso claro, que, infelizmente, nós vamos ter que ter política no debate sim aqui, porque, realmente, na sala de aula hoje a gente vê uma certa politização também que a gente não gostaria. Com relação aos professores aqui, quem que é professor aqui? Quem que é professor? Só para saber quem que é professor. Ótimo. Bom ver vários professores aqui, isso mostra que tem interesse e vão estar próximos aí à discussão. Antes de dar o recado para a educação, só queria pontuar algumas questões, porque foi-se falado na quebra do direito à propriedade. E eu, como liberal, eu tenho três direitos que eu defendo, acima de tudo, que é a vida, a liberdade e a propriedade. A propriedade, ela simplesmente é a decorrência dos outros dois direitos. Quando a gente vê que os funcionários da casa, o pessoal que está nas filmadoras, os seguranças, todas as pessoas que estão trabalhando aqui, elas não estão aqui porque gostam de estar aqui. Elas estão aqui porque elas estão colocando a vida dela, a liberdade dela, em prol de um futuro melhor. E esse futuro melhor é conquistado com a construção da sua própria propriedade. E por isso que eu defendo tão fortemente a propriedade, assim como eu defendo os outros dois. Com relação à educação, a gente vive momentos realmente muito diferentes. Acho que, nos últimos anos todos, foram anos onde o PT teve a frente da presidência da República, e com isso teve um viés mais forte na educação, voltado às bandeiras que realmente a esquerda representa e defende. E agora a gente simplesmente passou para o outro viés, que é o do Bolsonaro, que representa a militarização, disciplina, enfim, são valores diferentes do que a gente estava acostumado. E daí julga-se tão importante bandeiras que eu defendo, como, por exemplo, a neutralidade em sala de aula, porque até ontem tudo o que vocês queriam estava lá. A defesa de todos os valores que vocês queriam estavam lá. A gente tem... Tem uma pessoa ali que balançou a cabeça para mim quando eu falei de algumas professoras doutrinadas em sala de aula, mas chegam para a gente, sim, vários casos. Não estou falando que todo mundo aqui faz, pelo amor de Deus. E até corroborando o discurso da Beatriz, a profissão é uma profissão muito respeitada por todos. Hoje a gente vê um certo ceticismo sobre a profissão, muito por conta de poucos profissionais que transformam a sala de aula em verdadeiros locais para se doutrinar. E aí, com isso, o que eu quero dizer para vocês que fazem um trabalho sério aqui, você não acredita em mim, não, senhora? Não acredita? Porque o que chega para a gente... Porque o que chega para a gente são muitas gravações, várias filmagens. Acho que muitos de vocês acompanharam também filmes de professores expulsando alunos com camisa do Bolsonaro, por exemplo. Lembrando que o meu presidente que eu votei foi João Moedo, só para deixar neutro aqui um pouco a opinião. só que vocês viram que professores expulsaram, sim, alunos de sala de aula porque estavam com camisa do Bolsonaro. Então, o que eu digo a vocês, o que eu digo a vocês, vendo até a indignação dessa senhora aqui, o que eu digo a vocês é que protejam a classe de vocês, defendam a classe de vocês, inclusive julgando e questionando o trabalho desses outros professores que podem colocar tudo o que vocês fazem por água abaixo. Porque se você não doutrina, senhora, que bom, eu fico satisfeito com isso, porque é esse tipo de professor que a gente quer na sala de aula. Mas a partir do momento em que você tem um professor que está doutrinando em sala de aula, ele coloca em risco todos os outros professores que estão fazendo trabalho sério. Pessoal, eu quero... Deputado, eu quero retomar. A comissão terá um processo rico de fazer os debates necessários. Eu gostaria que os deputados que pediram o uso da palavra para que a gente possa fazer, para que a gente possa, inclusive, estabelecer a organização dos trabalhos ordinários e extraordinários da nossa comissão, para que todas essas discussões sejam feitas. Aqui não será uma comissão que o debate não será feito. Será feito. E com o tempo necessário, com o debate necessário. Mas aí retomo a palavra para o deputado Bartô. Tem uma ordem aqui de vários deputados que já pediram para fazer o uso da palavra para a gente concluir esse momento que, para nós, trabalhadoras e trabalhadores em educação, é um momento de celebração das condições que nós estamos compondo essa comissão de educação. Por favor, deputado. Obrigado. Então, só para encerrar, sem delongar mais, o trabalho aqui da comissão vai ser em toito disso, de dar mais credibilidade ou tirar qualquer rusga que já tem sobre o setor de vocês. E a gente pede a colaboração de todos vocês que estão da educação de também estar fazendo esse trabalho junto com a gente, de procurar aqueles professores que, porventura, sejam conhecidos de vocês e que possam estar fazendo essa doutrinação e explicar para eles como o trabalho deles pode comprometer o trabalho de vocês. Muito obrigado, gente. Obrigada, deputado. Pela hora, presidente. Deputado Andréia, e, na sequência, retorno. Te passo, deputado. O Bia. Quem é titular tem que falar primeiro. Eu como titular, quem vai falar? Não, é só uma saudação. Eu vou pedir licença aqui aos deputados que são titulares dessa comissão. Quero saudar e agradecer pelo espaço, por estar aqui. Eu tenho uma reunião agora lá no gabinete, e no fato é que é só para saudar, agradecer e parabenizar, porque a comissão, de fato, agora tem uma presidente que, de fato, acompanha o chão da luta pela educação. A gente pode ver pesquisa, a gente pode vir falar pela televisão, mas eu conheço a Beatriz Serqueira na luta do dia a dia, encontrando diversas manifestações. Eu moro em Ribeirão das Neves, sou educadora infantil, e, por diversas vezes... Oi? Por diversas vezes... A experiência que a gente teve com a Beatriz Serqueira está lá do nosso lado, lá em Ribeirão das Neves, acompanhando a luta pela educação, que é o município em que ainda as pessoas vivem, estudam em salinhas, em escolas improvisadas. Então, a gente tem muito que avançar, sim. Reconheço que a educação precisa avançar. Eu sou produto de política pública, e aí eu acredito, fui aluna do ProUni, cheguei na universidade aos 30 anos, e, graças às políticas públicas de educação e de inclusão, hoje eu sou advogada, passei direto na UAB, passei de primeira. Então, dizer... que o sistema de cotas é, sim, uma garantia de a gente alcançar espaços que os privilegiados nunca deixaram a gente chegar. Então, agradecer... No mais, é agradecer a presença de todos que estão também acompanhando, boa parte da minha turma também está acompanhando aqui, a comissão de educação, e estaremos todas juntas para discutir, nos quatro cantos desse Estado, o que é educação pública de qualidade. Obrigada. Obrigada, Andréia. Pela ordem, professor Clayton. Boa tarde, senhora presidente dessa comissão, do vice-presidente, aos demais membros que são titulares, aos deputados que estão presentes aqui, aos senhores e às senhoras. Já agradeço pela presença, quero felicitar a deputada Beatriz Serqueira pela sua eleição, conheço a sua trajetória, a sua luta à frente do Sinjute. não sabia dessa especificidade, professor Betão. Eu também fui do Simpro, mas não sabia que o Simpro de Juiz de Fora tem essa especificidade de ser o Simpro de Juiz de Fora, e não o Simpro MG, mas eu fui membro também desse sindicato, que, para quem não conhece, é o sindicato dos professores da rede particular do Estado de Minas Gerais. É uma honra fazer parte dessa comissão. Eu não tenho tempo de sala de aula do Betão, 35 anos, eu cheguei há 22 anos, sou do sul de Minas, da cidade de Varginha. Acho que é importante, nesse momento, existem algumas discussões aqui que eu acho que essa comissão vai fazer durante o longo do processo. Seria importante, nesse momento, a gente se apresentar para vocês nos conhecerem. Doutrinação, escola sem partido, e tantas outras coisas que estão sendo discutidas, eu acho que nós vamos discutir ao longo do tempo. E é interessante a gente ter aqui visões plurais, visões contrárias. É assim que se faz a democracia. Eu sempre fui um contemporizador. Eu defendo a dignidade da pessoa humana, acima de tudo, e, acima de tudo, a dignidade da minha profissão, que é o professor. Por isso, quando a senhora... Quando a senhora coloca o nosso salário, é algo que me incomoda, que me faz estar nessa comissão. Colocar no lugar de vocês, professores, que estão tendo o seu salário escalonado há um tempo, que foram surpreendidos com esse 13º salário, dividido em tantas parcelas. ao contrário do Bartô, e aí que é bonita a discussão, eu sou keynesiano. E, como keynesiano, eu entendo que o Estado, ele tem a obrigação de prover as pessoas com as suas necessidades mais básicas. e, nesse momento, nesse momento da história do Estado de Minas Gerais, nós aqui da Assembleia Legislativa, nós temos, principalmente nessa comissão, nós temos a oportunidade de fazer a história. Por quê? Nós temos um governo que já deixou claro qual é o seu viés. Nós temos um governo... E aí, por favor, gente, não é uma crítica aqui ao governo? Pelo contrário? Na verdade, é assim, é só identificando qual a proposta do governo. Quando o governo Zema, ele nos apresenta aquele saldo da comissão, que foi a comissão montada nesse processo de transição, alguns dados que foram apresentados, e a cobrança da austeridade nesse momento, eu percebo o seguinte, é um governo que tem esse viés de economizar, de criar políticas que são políticas mais áusteras. Então, essa casa, Bartô, essa casa, Beatriz, essa casa, deputado Bruno Engler, essa casa, Betão, e essa comissão, ela tem, então, um papel fundamental. Nós não vamos apenas legisar e fiscalizar, nós vamos propor políticas públicas. Se o Executivo não vai propor, nós vamos propor. Nós estamos aqui para defender a escola de tempo integral, essa tem que ser a discussão, nas regiões mais vulneráveis. Nós estamos aqui para defender que as escolas que estão nas áreas, hoje, de propensão a serem atingidas por barragens, que essas pessoas tenham a dignidade preservada. E nós estamos aqui, que, acima de tudo, é o seguinte, Rubem Alves, que é da cidade que eu nasci, Boa Esperança, ele fala que levar a aula, que dar aula é levar alegria. Dar aula é levar alegria. Eu sempre primei por isso. E aí, um dia, o menino perguntou para mim assim, professor, qual que é o sentido da vida para um professor? Eu disse para ele, o sentido da vida do professor está em fazer com que você encontre o sentido para a sua vida. e eu estou aqui, professores, para fazer com que vocês encontrem o sentido na vida de voltar a ter dignidade na sua profissão, de ser um professor que entre na sala de aula sabendo que o cheque especial, que o seu cartão de crédito não fora comprometido. Eu sei, professor. Mas não tem mais por que perdeu. Não, não, vamos lutar aqui por condições dignas. Semana passada, Beatriz lembra aqui, eu trazia à Assembleia uma situação de uma escola da minha cidade, Varginha, cujas aulas foram suspensas, professores, professores e todos que estão aqui, deputado Bruno Engler, porque não tinha uma tampa para a caixa d'água e a água foi contaminada. 450 alunos não puderam estudar porque a água estava contaminada. Então, muito mais do que doutrinação e outras questões, nós temos alguns assuntos que devem ser colocados primeiramente na pauta e aí depois, ao longo do tempo, uma discussão do viés democrático, porque o que é bonito da democracia é justamente a polarização. Eu não concordo em muitas coisas do que foram faladas aqui, mas, acima de tudo, podem contar com um professor chão de fábrica que passou por todas as instâncias do ensino para defender a nossa classe. Nossa classe, que vocês sabem muito bem, ela é muito desunida, mas nós precisamos começar a construir uma unidade para lutar pelos nossos direitos. Por isso, professores, o sentido da vida está em fazer com que o outro ser humano encontre sentido para a sua. E isso é o ser professor. Essa é a nossa profissão, profissão porque o Coronel Sando, Bruno, Bartô, que é economista, que é advogado, antes de ser economista é advogado, antes de ser engenheiro, antes de ser médico, teve que ter um professor. Deus abençoe essa comissão, Deus abençoe a todos nós. Obrigada, professor Cleiton, pela ordem, deputada Ana. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, senhores e senhoras deputadas, Beatriz, nossa presidenta dessa comissão, te desejo sucesso aí na caminhada, Betão, vice-presidente. Saudar também aos mineiros e mineiras que estão nos acompanhando aqui pela TV Assembleia. Dizer que esse é um espaço de discussão importante. Esta comissão, de fato, é uma comissão que tem uma relevância muito grande nos nossos processos todos, especialmente no legislativo. Assim como Cleiton, eu quero colocar para vocês, ocupo um espaço nessa comissão como suplente e estou disponível e à disposição para fazer as discussões, para participar ativamente aqui com vocês, dado que a minha trajetória de vida vem também desse ambiente da educação. Eu sou formada no curso de magistério, fui a última turma de normalista do Instituto de Educação há 21 anos atrás. Escolhi essa profissão por acreditar. Pós-formação, eu tive a oportunidade de atuar integralmente num projeto de educação que ali buscava oportunizar a jovens e oportunizamos a milhares de jovens a sonhar com a universidade pública, a sonhar com o acesso que muitas vezes foi restrito para muitas pessoas. E estou muito feliz de ver vários rostinhos aqui de pessoas que estudaram nessa instituição e que hoje estão aqui fazendo a defesa da nossa educação que é o verdadeiro instrumento de transformação social. Quero colocar para vocês também que acompanhei na Assembleia Legislativa como assessora parlamentar a presidência dessa comissão, da Comissão de Educação na legislatura passada e que vários de vocês aqui acompanharam também diversas e profundas discussões. A Beatriz participou de tantas, não é, Beatriz? Quando foi conduzida aqui pelo Paulo Lamar, que é um deputado, e nós sabemos da importância da densidade, da dificuldade, dos debates, mas, sobretudo, de que é a partir da presença desses parlamentares aqui que a gente vai apresentar ao governo as nossas propostas. Se o governo vai acatar ou não, são outras histórias para a gente poder discutir. Precisamos garantir a qualidade da educação para os nossos alunos, principalmente, mas também para toda a equipe da comunidade escolar, professores, administrativos, serviçais, todos aqueles que fazem vigilância, todos que fazem o processo da educação acontecer. É muito importante a gente não, a gente pensar na educação, mas no conjunto todo da sua estrutura, considero extremamente importante. Temos que lutar pelas políticas públicas de educação, especialmente a educação do campo, fortalecendo as escolas agrícolas, que são exemplos de educação e muito pouco fortalecidas no estado, onde nós temos um grande número de municípios rurais que precisam investir nessa educação para que os jovens daquelas comunidades tenham também oportunidades de alçar outros voos. Para encerrar, quero colocar aqui e aí citar o Bartô, que o respeito tem que ser traduzido em prática, em ação. Falar é muito bacana, falar é muito bonito, podemos ler em diversos livros, mas o respeito eu quero ver é na hora que a gente conseguir traduzir na prática a valorização dos nossos profissionais com salários dignos, em dia, com sala de aula adequada, com estrutura pronta. É nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui, Beatriz. E conto também com esta comissão para nos ajudar em processos e em políticas públicas de temas transversais. Estarei ocupando um espaço na comissão de enfrentamento ao crack e outras drogas. Um dos eixos dessa comissão que eu pretendo me dedicar bastante é a prevenção e eu acredito que é nesta comissão aqui que nós vamos ter a parceria para que, enfim, possamos desenvolver esse trabalho. Então, saudar a todos e a todas e desejar bons trabalhos a todos nós. Obrigada, deputada Ana Paula. Somos aí parceiras de bloco e de uma construção muito bacana de ocupação dos espaços. Pela ordem, deputado Bruno. Obrigado, presidente. Eu não vou entrar no assunto de doutrinação ou falta de doutrinação. Acho que isso foi discutido aqui. Foi muito bem pontuado pelo coronel Sandro e pelo Bartô. e acho que isso vai ser discutido ao longo do mandato. Não faço parte da comissão de educação, infelizmente, aqui na Assembleia cada deputado participa apenas de duas comissões e eu faço parte da comissão de direitos humanos e da comissão de construção e justiça, mas considero que a educação é um tema importantíssimo, porque a educação é que vai formar as próximas gerações que vão tomar as rédeas do nosso país. E dentro desse contexto, eu acho que em consonância com tudo que foi dito aqui é preciso melhorar a educação em Minas Gerais e é preciso um ambiente propício à educação com hierarquia, com disciplina. Foi dito aqui pela presidente a questão de gente que põe o dedo na cara de professor, que chega a jogar cadeira no professor, isso é um absurdo, isso é inaceitável para qualquer um, independente do espectro político. E justamente por isso que a gente traz essa proposta das escolas cívico-militares, que é um modelo que funciona, que é um modelo que foi implantado em outros estados e que é um sucesso absoluto, que é um modelo que tem, é um modelo que, a gente não consegue falar aqui nesse espaço democrático, é um modelo que funciona comprovadamente e a gente quer também para Minas Gerais. O coronel Sandro falou da importância do investimento dar resultado. A militarização de escolas é um investimento baixíssimo com resultado muito grande. Isso comprovado. Tem fila para colocar os filhos no Tiradentes, tem fila para colocar os filhos no Colégio Militar aqui de Belo Horizonte. Como não posso falar com certeza, mas estou quase certo que também tem no Colégio Militar de Vigifora, o deputado Betão pode confirmar. E por isso eu protocolei um pedido de audiência pública para tratar da instauração de escolas cívico-militares, da Comissão de Segurança Pública em conjunto com a Comissão de Educação. E eu venho aqui, mesmo não sendo membro da comissão, pedir a deferência de vossas excelências ao pedido, lembrando sempre que uma audiência pública não é acatar a ideia, mas é a gente ter a oportunidade de discutir esse modelo educacional aqui na Assembleia. Então fica registrado o meu pedido à presidente, aos membros da comissão, que o meu pedido de audiência pública possa ser apreciado e, com toda certeza, eu creio que aprovado. pela ordem, deputado professor Betão. Obrigado, presidente. Eu não vou me alongar, porque nós já temos uma outra reunião agora de bancada. Mas eu só queria fechar aqui essa discussão e dizer ao deputado Bruno, Bruno, o senhor, como assim o coronel, acho que o outro coronel também está apresentando essa discussão da escola cívico-militar. Nós vamos ter que fazê-la, tem uma proposta sendo apresentada. Isso é uma discussão. Não é uma discussão a pessoa ficar aqui falando que professor é um doutrinador, é um pornográfico, é coisa do tipo. Isso não é discussão. Isso é uma discussão. Posso não concordar com ela. Mesmo porque, por exemplo, lá na minha região nós temos duas escolas militares. A escola militar, propriamente dito, é a escola Tiradentes, que é da Polícia Militar. E no entorno nós devemos ter 120 escolas municipais em Juiz de Fora e 200 escolas na 18ª superintendência, mais a 19ª. A verba que chega para as escolas militares, tanto a Federal quanto a Tiradentes, é muito superior às escolas estaduais e escolas municipais. Se chegarem as verbas, porque o que está se utilizando é que no IDEB essas escolas têm um nível melhor do que as demais. A que tem a melhor no IDEB, a melhor pontuação, é a escola federal do Instituto, é o João XXIII, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, que também tem uma verba gigantesca. Se a gente tiver verba, a tendência é você ter melhores nos índices. Mas é uma discussão que a gente pode fazer. A segunda, deputado Bartô, quando eu estou falando da propriedade privada, eu estou falando da propriedade privada dos meios de produção, das fábricas, das grandes fábricas, dos grandes latifúndios. Eu não estou questionando a pessoa ter a propriedade do carro, do apartamento dela, da casa de campo. Não, nada disso. Do pequeno, do comércio, não. Agora, eu não posso conceber que cinco, seis pessoas aqui no Brasil, Clasanses, três donos de cervejaria, dois banqueiros e um minerador têm a mesma renda, a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros. Isso é impossível. Que 82% da riqueza produzida no mundo, Arapal, ficaram à mão de 1% da população mundial. Isso é a propriedade privada dos meios de produção, que gera uma riqueza muito grande para poucos e a miséria absoluta para bilhões e bilhões de pessoas. É isso que eu questiono. E é um debate legal para a gente fazer também. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Gente, só lembrar que também sou contra cinco ou seis pessoas deterem todo o dinheiro, toda a riqueza, que nem você colocou, de maneira ilícita. De maneira ilícita, eu sou totalmente contra. Quando a gente está em um país onde as agências reguladoras impõem regulamentação pesada ao ponto de se criarem verdadeiros monopólios, e essas empresas que estão se tornando monopólios têm ligações escusas com o Estado e chegam até a influenciar para que aquelas leis sejam de forma mais agradável a elas, isso para mim não é lícito. Isso para mim é um grande problema. E com isso, eu também sou contra esse tipo de modelo. Mas a pessoa, os pequenos empresários, aqueles que estão batalhando para construir sua propriedade e ganhar a sua renda através dessa propriedade que ele constrói e investir mais e crescer e gerar toda uma solução e serviços, produtos para uma comunidade, para mim, isso sim tem que ser protegido. Pessoal, então, todos os colegas, deputados e deputadas fizeram uso da palavra. Eu quero, antes de fazer os procedimentos regimentais, registrar e agradecer a presença do Fórum Estadual Popular da Educação, que esteve aqui conosco, que muito nos honra. Quero agradecer a presença do Levante Popular da Juventude, toda a turma da Gabinetona que esteve conosco aqui até alguns minutos. Tem representação e lideranças aqui de Belo Horizonte, Caratinga, Governador Valadares, Contagem, Esmeraldas, Betim, algumas das cidades que eu vi aqui presentes, Itabira, Brumadinho. Então, teve representação importante. Quero cumprimentar o coordenador do Setorial de Educação do Partido dos Trabalhadores, que está aqui conosco. Muito obrigada, Geraldo, pela presença. Quero também registrar a presença do SISIPSENG, que é o sindicato que representa os servidores do IPSENG, que esteve aqui conosco, dentre outras lideranças. Nós apresentaremos, nós apreciaremos os requerimentos em reunião, numa próxima reunião, mas quero já deixar aqui o registro de todas as lideranças que estiveram aqui conosco nesse importante momento coletivo da eleição da presidência e vice-presidência da Comissão de Educação. Quero também ser porta-voz de um convite, que é o segundo seminário aberto do Fórum de Educação Popular, que no próximo dia 12 receberá o professor Galdêncio Frigoto para um importante debate sobre educação, que inclusive será aqui na nossa casa, que essa casa é nossa mesmo, de todas nós, e estará aqui conosco no dia 12. E eu estarei presente, já recebo o convite, estarei presente, representando a Comissão de Educação. Pergunto aos membros desta comissão se estão de acordo com a fixação do horário das nossas reuniões ordinárias, às quartas-feiras, às 9h30. Sim? Então, fixo o horário das reuniões ordinárias para as quartas-feiras, às 9h, às ordinárias, às quartas-feiras, às 9h30, e convoco reunião extraordinária para que nós possamos apreciar os requerimentos já apresentados para esta quinta-feira, às 11h da manhã. Cumprindo a finalidade da reunião. Nossa, quantas vezes a gente escutou isso? Agora é a gente que vai falar. Vou começar de novo. É só isso que eu tenho para fazer, não é, gente? Essa é a última parte. Então, vamos de novo. Cumprida a finalidade. Para quem nos assiste pela TV Assembleia, nós estivemos tantas vezes em comissões e ouvimos tantas vezes algum deputado fazer essa leitura e essa coisa de representatividade, vários colegas disseram isso aqui. É isso mesmo, cada um traz a sua representatividade. E a nossa é uma representatividade muito sofrida, porque nós perdemos colegas nas estradas, nós perdemos colegas que adoecem por não darem conta de tantas violências nas nossas profissões, nossas colegas professoras, auxiliares de serviço, diretoras, pedagogas que estão em áreas de mineração, estão vivendo situações de extrema dificuldade. Quantas vezes as colegas que vêm dez horas de estrada para fazer uma luta, que muitas vezes essa casa não abriu o espaço para ouvi-las e depois mais dez horas de estrada, depois de vir aqui fazer a luta e tentar ser ouvida, são muitas histórias que os que estão aqui, que porventura não tenham a militância na educação pública, poderão ter a oportunidade de entender essa história. Quantas auxiliares de serviço que trabalham adoecidas pela condição precária de trabalho, que é a designação, quantas professoras nomeadas no último concurso que têm tido o direito à nomeação negado porque a sua voz não está adequada, mas a voz esteve adequada para tantos e tantos anos como designada, como contratada temporária, quantas, quantas professoras hoje estão afastadas por inúmeras doenças que o Estado não cuidou dessas, na maioria, mulheres. É uma profissão no nosso país cuja maioria, 80%, é constituída por mulheres. então, eu me esforçarei com o esforço que nós temos na luta coletiva para que essa comissão, para além dos jargões e para além das disputas de frases prontas, que nós discutamos o conteúdo. Então, Bruno, eu quero discutir a escola cívico-militar. Vamos discutir no seu conteúdo, vamos discutir qual é o modelo que interessa a classe trabalhadora, se é um modelo cívico-militar, se é um modelo de escola democrática. Aqui nessa comissão, nós vamos debatê-la, debater todas as propostas, tudo o que o Estado de Minas pensar ou fizer com cada trabalhador ou trabalhadora em educação, com cada comunidade escolar. Aqui nessa comissão, nós faremos o debate necessário. Então, essa realmente é uma comissão que fará muitos debates e, por isso, que é importante que todos os setores organizados sintam que essa comissão lhes pertence, porque nós faremos aqui absolutamente todos os debates, porque é isso que nos faz bem, o bom debate. Nós que fomos cerceados tantas vezes, tantas vezes, já teve vezes, a comissão não abria, só porque a gente estava aqui, num passado aí. Quantas vezes era a reunião da comissão de educação, a comissão não abria, o presidente da época não aparecia, porque nós estávamos em mobilização, quantas vezes nós tivemos que recorrer a outras comissões para ter alguma voz. Então, essa casa, quando eu ando por ela, eu lembro de cada lugar e de cada luta, não como deputada, porque deputada, eu estou de passagem, é uma coisa temporária, mas nas lutas que nós fizemos, cada canto desse lugar tem uma cicatriz nossa, dos banheiros que muitas vezes nos foram impedidos de usar, da estratégia de aumentar o ar-condicionado para impedir uma estratégia nossa de mobilização, das vistorias a que nós éramos submetidas, com as nossas bolsas sendo revistadas, com os nossos corpos sendo revistados, como se nós estivéssemos carregando alguma coisa. O que nós carregamos, a gente carrega aqui, o que é perigoso está aqui, está aqui. Mas a gente já passou por muita coisa. Então, por isso, eu acho que talvez algum momento que as pessoas se exaltaram, porque para a gente é um momento de celebração, como vocês celebram, vocês elegeram o presidente da República que representa o pensamento de vocês, vocês têm o direito de celebrar isso, isso lhes pertence. Para nós, esse dia aqui, aqui tem pessoas que estão fazendo a luta desde 1978, desde 1979, foi jato d'água no corpo, foi correr, correr da cavalaria, foi pegar gás de pimenta no rosto, não sei se vocês já tiveram essa experiência, de ter gás professora recebendo gás de pimenta no rosto, gás lacrimogêneo. Essa é a história das pessoas que estão na sala de aula da rede pública. Quantas vezes a gente é obrigada a correr? Quantas vezes nós fomos obrigados, nós fomos submetidos a uma série de humilhações que não foram poucas? Não foram poucas. Então, esse espaço aqui, ele é um lugar de pertencimento muito, muito coletivo. Quantas histórias a gente não acumulou da professora que dava aula de educação física no que chamavam de quadra? Era um asfalto de um posto, de gasolina. A professora e as crianças ao praticarem educação física cheiravam aquele cheiro, aquele odor da gasolina. É isso que a gente viveu. Quantas vezes eu recebia denúncias de situações precárias como a escola que funcionava num motel desativado lá no distrito de Laginha, em Teoflotone. Quantas vezes, quantas professoras eu encontrava na sala da hora do recreio que estavam doentes trabalhando, mas sabia que se ela tirasse a licença, a licença médica lhes prejudicaria na carreira. Então, elas trabalhavam doentes. Essas realidades que nós precisamos, como as realidades das crianças e dos adolescentes, como a realidade das famílias, porque tudo que nós estamos vivendo e todas as violências, elas estão, elas são recebidas dentro da escola. A criança não vai perfeita, a criança vai tudo que ela é, a criança está indo... Sabe o que eu escutei nas minhas atividades no Vale do Jequitinhonha, em algumas regiões? Beatriz, os meninos voltaram a perguntar que horas é a merenda, professora? A criança que pergunta isso é porque ela chegou na escola com fome, é porque talvez a escola lhe dê a única refeição do dia. Essas realidades concretas, nessas minhas andanças em relação à luta de enfrentamento às mineradoras, as crianças e adolescentes estão, e as suas famílias, em pânico, porque as barragens estão tão próximas às escolas e às creches que elas não sabem o que fazer. Então, essas realidades que nós precisamos trazer para cá, se nós conseguirmos fazer a política a partir da vida concreta do povo, que cada um de nós representa, essa comissão terá cumprido o seu papel. Se não, não terá cumprido. E aí é assim que os políticos perdem a credibilidade, quando não conversam com a vida concreta das pessoas. Então, é por isso que fazer essa leitura, que eu comecei e vou retomar, que ela é regimental, mas nós a ouvimos tantas vezes aqui e que agora somos nós que a dizemos. Exatamente, professor Clayton, por essa conquista de representatividade. Professor Betão, que já tem uma experiência na luta parlamentar também, juiz de fora, além da sindical, sabe o que significa quando as pessoas comuns alcançam um espaço de representatividade. Eu faço parte dessa parte das pessoas comuns que nós estamos aqui nesse momento. Então, eu vou ler pausadamente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência, a presidenta, porque eu sou presidenta, tá, gente? Presidenta. Agradece a presença de parlamentares, porque essa é uma disputa de gênero das mulheres nos espaços da política. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Eu tenho que convocar para essa reunião. E para a reunião extraordinária. Estou aprendendo. Obrigada, obrigada. Eles são a garantia de que a gente nunca vai fazer nada errado regimentalmente. Obrigada. Os membros para a próxima reunião ordinária e para a reunião extraordinária dessa quinta-feira, às 11 horas, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Quem luta, educa e conquista.